A decisão do TSE de dar ao ministro Alexandre de Moraes o direito de retirar notícias da internet equivale a criar na figura dele o Ministério da Verdade. Alexandre de Moraes virou o ministro da verdade brasileiro que pode dizer o que é verdade e o que não é verdade e ordenar a remoção imediata de conteúdo com o qual ele não consinta. É realmente um absurdo completo. Vamos analisar isso aqui, vamos mostrar que sim as ações do TSE são totalmente fora do ordenamento jurídico brasileiro, configuram sim censura, ao contrário do que dizem algumas decisões ou alguns textos de consultores jurídicos e vamos falar também sobre o grande erro que está nessa história toda, que é tratar a rede social como se fosse a mídia tradicional. Eu já avisei desse erro e vou insistir na minha crítica nesse ponto. Vamos ver esses pontos todos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Nain Fujão de Debate, Anderson Silva e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só, saiu até lá no New York Times. Para brigar contra mentiras, o Brasil deu a um homem o poder sobre a fala online. O erro nessa manchete aqui é que o Brasil deu. Não, ele se deu. Inclusive, mais aqui embaixo ele fala aqui. Não, não foram autoridades brasileiras. Foi ele mesmo. Foi o próprio TSE, liderado pelo Alexandre de Moraes, que deu o direito a ele. O que torna a coisa muito mais absurda. Repara, nessa situação, o New York Times, que é uma mídia extremamente esquerdista, extremamente progressista lá nos Estados Unidos, que certamente está torcendo para o Lula, ninguém tem dúvida disso, mas está vindo com preocupação essa coisa. Está ficando muito óbvio, até para o pessoal da esquerda, o quão errado é esse jeito que o TSE está lidando com a desinformação. E a origem desse problema, como eu falei para vocês, é essa ideia de que mídia tradicional e mídia descentralizada, internet, é a mesma coisa, tem o mesmo peso, tem o mesmo efeito, deve funcionar do mesmo jeito. Esse é o grande erro. Mas antes da gente chegar lá, vamos ver os absurdos que estão acontecendo em nome disso. Por exemplo, aqui na revista Consultor Jurídico, é um site muito conhecido, o doutor Sérgio Rodas fez um artigo dizendo que o que o Alexandre de Moraes fez naquela decisão em que ele desmonetizou quatro canais, proibiu o Brasil Paralelo de publicar um vídeo sobre quem matou Jair Bolsonaro, e além disso, falar que a Jovem Pan não poderia usar determinados termos, teria que substituir determinados comentaristas e coisa e tal, não poderia fazer, tinha que fazer alterações no programa, na visão dele, isso não é censura. Com a devida vênia ao colega, eu vou discordar dele e falar que sim, isso é censura. O pior tipo, a censura prévia. Veja, o tipo de censura que acontece a posteriori, quando alguém publica um post, publica uma mensagem, e aí, se o juiz determinar que aquela mensagem é ofensiva, fere a dignidade, a honra e coisa e tal, ele pode exigir que aquela publicação seja removida. Eu discordo disso, eu acho que nem isso deveria poder, vocês sabem, na ética libertária, a liberdade de expressão é absoluta, você não pode ter limites nem mesmo os crimes contra a honra. Então, mas eu entendo que no ordenamento jurídico brasileiro, esse tipo de coisa é comum. Antigamente já havia isso, na mídia eletrônica, você pede a retirada do post, a retirada da publicação. Quando é mídia impressa, não dá, o jornal Globo publicou uma notícia, está errado, ou é excessiva, tem que ser removida. O que você faz? Você dá direito de resposta. Então, eram as duas maneiras que se tratava esse tipo de coisa nas eleições passadas. Agora, desde a carta de 88, da Constituição Federal de 88, que é muito claro no ordenamento jurídico brasileiro, que a censura prévia é inadmissível. Calar alguém, antes da pessoa falar, antes de saber o conteúdo do que vai ser falado, é inconstitucional. Fere o princípio básico do devido processo legal. Por quê? Você está acusando alguém de algo que pode ser que não seja nada. Quem garante que aquele documentário Quem Mandou Matar Jair Bolsonaro realmente tem algum impacto eleitoral? Quem garante isso? Vocês não viram? O Alexandre de Moraes não viu? Ninguém viu ainda? Enfim, esse tipo de coisa é claramente um exagero. Ele fala aqui, ó. Ah, que não é censura você proibir de vincular o Quem Mandou Matar Jair Bolsonaro, porque, afinal, se não é algo com intuito eleitoral, ele pode publicar mais adiante. Não. Publicar mais adiante depois da eleição é errado. Por quê? Porque o período eleitoral é o período justamente em que os brasileiros trocam ideias entre si, veem os pontos de vista diferentes e buscam formar o seu voto. É direito de todos nós, enquanto indivíduos, influir nesse tipo de coisa, influir no debate, discutir nossas ideias. O Brasil Paralelo, como uma mídia descentralizada, uma mídia que tem um alcance muito limitado, as pessoas só acessam o conteúdo delas se elas quiserem, ninguém é obrigado a assistir o conteúdo do Brasil Paralelo. Se a pessoa assiste, ela está concordando com aquilo e pode ser influenciada? Pode, é lógico que pode. Mas é direito do Brasil Paralelo fazer isso. É direito das pessoas saberem o que está nesse documentário do Brasil Paralelo antes da eleição, porque justamente a eleição pressupõe isso. A sociedade vai discutir, vai expor seus pontos de vista e vai chegar à conclusão de quem deve ser o próximo presidente. Essa visão dele de que, ah, não, você não vai interferir na eleição, por que não publicar depois? Não, porque realmente é agora que a gente tem que discutir isso. Depois da eleição não vai fazer diferença mais. E, de novo, ele está invertendo aqui o princípio da inocência, da presunção de inocência. Se você não sabe o que tem nesse documentário, por que não deixar eles publicarem? E se tiver alguma coisa errada, daí você vai lá e tira. É por isso, é por essa luta, que inclusive a esquerda lutou muitos anos. Por quê? Porque o regime militar brasileiro, a ditadura militar brasileira, fazia exatamente o mesmo que está fazendo Alexandre de Moraes. ele proibia a publicação de conteúdos que iriam contra o seu interesse, contra a sua vontade. E se você falar assim, ah, não, mas aí a questão é só da eleição, é só uma semaninha e coisa e tal. Não, não tem essa, não. É nesse ponto que o regime militar era mais sensível ainda. Era nesse momento, nas eleições estaduais, porque, para quem não sabe, na época da ditadura militar, algumas eleições ainda havia eleição. Você tinha eleição. Não tinha eleição, os governadores eram escolhidos pelos militares, aí depois teve eleição para governador também. Mas justamente quando você começou a ter abertura, começou a ter eleição para governador, por exemplo, aí que o regime militar censurava mais, arrumava mais motivo para não deixar as pessoas falarem sobre o assunto. Por quê? Porque queriam favorecer o candidato delas. Isso é um erro. É o que a esquerda está fazendo agora. A esquerda e os amiguinhos do Alexandre de Moraes estão fazendo agora, querendo prejudicar Bolsonaro, limitando a capacidade das pessoas que apoiam Bolsonaro de falar alguma coisa. E o pior, o Brasil Paralelo é até bem neutro. O pessoal fala aqui que existe uma clara ligação. Aonde? Cadê? Mostra a prova disso. Não tem evidência nenhuma disso, de que tem ligação do Brasil Paralelo com o conteúdo bolsonarista, com o candidato Bolsonaro. Uma coisa, por exemplo, para início de conversa, o Brasil Paralelo tem a mesma visão que eu tenho. Sim, houve ditadura militar do Brasil. Foi um período ruim? Não foi um período positivo no Brasil? Não. Essa é a minha opinião. Eu voto no Bolsonaro, acho que ele está certo, em um monte de coisa. Mas nesse ponto de achar que o regime militar brasileiro foi uma coisa positiva, foi uma coisa boa, eu discordo dele. E no Brasil Paralelo também, quem viu a série dele sobre 64, vê também esse tipo de opinião. Você pode até discutir se teria sido ainda pior se fosse um regime comunista. Mas daí a dizer que era uma coisa positiva, eu discordo. E aí depois ele falou sobre a Jovem Pan, que proibiu de falar que o Lula é ladrão, descondenado, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, porque na visão dele, ah não, o processo foi anulado, então isso não quer dizer que o Lula seja ladrão ou não. Esquece ele que a própria jurisprudência no Brasil diz que opinião sobre político é livre. Eu acho que o Lula é um ladrão. Não interessa se ele foi condenado, não foi condenado, se ele foi absolvido, o que aconteceu, se Deus bateu nele assim, jogou um pozinho de pirlim-pimpim e fez ele ficar inocente. Não, ele é um ladrão na minha visão, é a minha opinião. A Jovem Pan tem a opinião dela também, ela tem o direito de falar isso. Os comentaristas da Jovem Pan têm o direito de ter a opinião dele sobre isso. Este é o momento da gente discutir essas ideias e chegar à conclusão de qual será o próximo presidente. proibir as pessoas de falar determinada coisa, primeiro, é uma violência. Segundo, é inútil, porque as pessoas continuam falando. Isso que é o problema. Esse tipo de censura é uma idiotice danada. O problema todo dessa história, como eu vou chegar no final desse vídeo, é justamente isso daí. O TSE está fazendo besteira ao equiparar a rede social com a mídia tradicional. E o próprio PT faz esse erro. Os próprios esquerdistas têm esse erro de achar que a mídia tradicional é a mesma coisa que a internet e que pode ser tratada da mesma forma. Enfim, a minha opinião aqui é sim, é censura. Não tem outro nome para chamar o que foi feito. Eu concordo que remoção de uma publicação que se resultou ofensiva, se mostrou excessivamente ofensiva, mentirosa e coisa e tal, você pode entender isso como uma mera correção daquela notícia. Então, pedir um direito de resposta ou pedir a remoção da publicação, é razoável. Se houve um devido processo legal e foi retirado, é razoável. Mas, olha, até nisso a gente tem um problema agora. Por quê? Porque, como diz o New York Times, o Moraes agora não precisa mais de devido processo legal. Ele é o acusador, ele é o juiz, ele é o executor da ordem. Ele faz tudo para retirar a publicação. Se ele não gostar da publicação, ele vai tirar sem que a pessoa que publicou aquilo tenha direito de resposta, tenha direito de se defender, tenha a ampla defesa, ou contraditório, esse tipo de coisa é um absurdo. Ah, mas a notícia errada na época eleitoral e coisa e tal. Meu amigo, isso daí é um time reclamando do campo. Ah, que a bola está meio murcha, que o gramado está todo esburacado. Olha só, olha o que o Janone está fazendo. O Janone está inventando um monte de fake news contra o Bolsonaro todo dia, três por dia. Meu amigo, jogador que reclama do campo é porque não está sabendo jogar bola no final das contas. E é isso que está acontecendo. O Lula está perdendo essa eleição, é por isso esse desespero todo desse pessoal, não tenho dúvida. Por que a esquerda está de repente apavorada? No primeiro turno não falava nada e coisa e tal, agora está apavorada com fake news, não sei o que lá. Porque viu que está perdendo a eleição. Porque viu que realmente a discussão da sociedade em torno de quem será o próximo presidente está pendendo para Bolsonaro. Já tem pesquisas dando empate técnico, todas as pesquisas inevitavelmente levam a diminuição da distância e algumas já botam Bolsonaro à frente de Lula. Então, e eu imagino que os trackings que eles têm internos estejam ainda piores, então o pessoal bateu desespero neles. Por isso, esse tipo de coisa. Por isso, essas ações exacerbadas e totalmente fora do controle. Esse pessoal está criando um monstro. Por quê? Esse tipo de monstro amanhã pode ser usado contra eles. Isso é um absurdo. Esse tipo de coisa não pode ser aceita. Ah, você vai tirar, vai ter o devido processo legal, tem beleza, vai ter o contraditório, a ampla defesa, mas se resolver tirar, tira. Ok, com o Ministério Público com tudo certinho. O TSE se dá o direito de Ministério da Verdade, de Ministro da Verdade, olha o absurdo que é. E aí, e se ele tomar uma decisão errada? Vamos supor, por hipótese, que o Alexandre de Moraes veja uma notícia que ele julga ser fake news. Ele é um ser humano, ele pode errar. Todos nós podemos errar. Então ele julga que aquilo é mentira e daí ele manda tirar aquela notícia da internet, só que depois da eleição descobre-se que aquela notícia era verdadeira. Realmente aquilo, seja lá o que for, que ele julgou ser uma fake news, era verdadeira. E aí, aí ele interferiu na eleição, porque ele tirou uma notícia que era verdadeira antes do prazo eleitoral. As pessoas não tiveram direito à ampla defesa, ao contraditório, ele acabou tomando a decisão por ele mesmo, ele acabou interferindo na eleição. Como é que ele vai responder a essa acusação depois do fato consumado? Este é o grande problema. E, de novo, o erro que a gente vai chegar aqui é justamente o fato de ele estar tratando a internet como se fosse mídia tradicional. É fundamentalmente diferente isso. Bom, esse problema aqui que eu falei, o TSE aprova remoção de notícias falsas na internet em até duas horas. o Xandão achou que é mentira, ele vai lá e manda tirar, e manda prender, e manda arrebentar, e não quer nem saber, não tem direito de defesa, não tem ampla defesa, não tem contraditório, não tem ministério público, não tem nada. Ele manda em nome da velocidade. De novo, a minha pergunta é, e se ele cometer um erro, quem é que vai pagar por isso? Como é que vai ser resolvido isso depois das eleições? Se ele cometer um erro e tirar uma notícia que era verdadeira, a gente só fica sabendo que ela era verdadeira depois, e isso influenciar a eleição. É um absurdo esse tipo de coisa. Pode colocar em dúvida, o TSE está numa cruzada para validar o resultado da eleição, dizer que o processo eleitoral brasileiro é legítimo. Com um erro do Alexandre de Moraes, e o Alexandre de Moraes é humano, ele pode errar, um erro que ele cometa, ele pode jogar todo esse esforço do TSE de solidificar a confiança do brasileiro no processo eleitoral, pode jogar isso tudo no lixo, porque depois da eleição vai se descobrir que não, olha só, o TSE fez merda, o TSE influiu na eleição. Já tem algumas pessoas falando isso em virtude, por exemplo, da maioria do TSE que decidiu conceder o direito de resposta ao Lula. Vocês lembram? Isso aqui se refere a interseções, a vídeos na TV aberta. Então, o que houve nesse caso? O Bolsonaro teria feito programas dizendo que Lula é ligado ao PCC. Sinceramente, chamar isso de fake news na minha visão é um erro, porque existem evidências disso, tem depoimentos judiciais, inclusive, com fé judicial disso daí, mas, ok, o plenário lá julgou que não tem evidências suficientes para embasar esse tipo de vídeo, que isso acabou sendo calunioso com o Lula, então tem que remover esse vídeo. E aí, o que aconteceu? A ministra Maria Cláudia Bucchianeri havia dado 160 coisas de direito de resposta para o Lula, o que faria com que nessa última semana das eleições, Bolsonaro tivesse menos da metade do tempo de televisão que ele deveria ter direito e o Lula, em troca, teria 50% a mais inserções no tempo de televisão. E o pessoal brigou muito com isso porque ficou muito claro uma certa tendência para o Lula. Para para pensar, o Lula chama Bolsonaro de genocida, não há absolutamente, não tem nem processo, o Lula chegou a ser condenado por um processo, Bolsonaro não, que eu saiba, não tem nenhum processo aberto contra ele. Então, no final das contas, a acusação do Lula é muito mais inverídica, é muito mais caluniosa do que a acusação a Bolsonaro, e no entanto, o Lula não sofreu esse tipo de repercussão. De qualquer forma, é bom dizer que essa matéria aqui foi decidida agora há poucos minutos, então o vídeo que eu gravei hoje do Giro pela Política, eu ainda falava que ia, e eu ainda decidi isso, agora já decidiram, então já estou dando a notícia para vocês aqui, falando que já foi decidido. Só que, uma coisa muito importante, eles reduziram de 164 interseções para 24, ou seja, o Bolsonaro vai perder algum tempo da televisão dele, mas vai ser um tempo muito menor do que iria perder de acordo com a decisão que foi feita na primeira instância por lá. Então, ou seja, houve um erro de cálculo na decisão, então, de fato, eles mudaram de 164 para 24, mas foi aprovado pelo plenário. Na verdade, fizeram meio termo na coisa para não ficar muito contrário ao Bolsonaro. E por que eu estou trazendo isso daqui? Porque eu quero usar isso como um exemplo da diferença disso daqui para a internet. na televisão, as pessoas que assistem televisão, elas têm o quê? Quatro canais, seis canais aqui no Brasil, uma meia dúzia de canais que você liga no canal e vai ficar assistindo ele ali de forma passiva. O que estiver passando, você vai assistir. Nesse caso, faz sentido esse controle do tempo de que, ah, não, não pode uma pessoa falar uma coisa porque se falar isso vai prejudicar a outra, então tem que ter direito de resposta e não sei o que lá. Isso faz sentido. De novo, eu discordo que o Bolsonaro tenha ofendido o Lula ao chamar ele de ladrão ao dizer que ele está ligado ao PCC. Na minha visão particular, pessoal, ele tinha todo o direito de fazer isso porque isso é coisa fática, coisa que todo mundo sabe que acontece. Agora, faz sentido, dado que o tribunal lá do TSE decidiu que isso é um caso, é um problema, tem que ser resolvido, faz sentido tirar a inserção de um e dar para o outro, dar direito de resposta? Sim. Por quê? Porque a televisão é controlada pelo tempo, você tem aqueles slots de tempo ali que a televisão só tem as 24 horas do dia, não tem mais do que isso. Quando você vai para a internet, você tem outra situação. Na internet, cada um, se você está vendo esse vídeo aqui, você clicou nele, você quis assistir esse vídeo, você não precisa assistir esse vídeo, você pode clicar em outro, pode ver outra coisa. A internet permite que todas as pessoas falem ao mesmo tempo. Nesse sentido, ela é muito mais democrática do que a rede aberta. a TV aberta, ela tem aquele programa ali que foi decidido por um diretor lá da empresa e pronto. E você pode até mudar de canal, mas são poucos canais, não tem muita opção. Aqui na internet não tem milhares de canais, milhões de canais. Você pode escolher o que você quiser para assistir. Então, se você está assistindo aqui, é porque se eu interesse assistir aqui. E esse é o erro que o pessoal coloca quando tenta equivaler a essas duas coisas. Na televisão, a pessoa não tem o consentimento, ela não busca o programa, na internet, ela busca o programa. Então, quando você censura a internet, você gera esse problema que a Luciana Moharduy, não sei se eu falei o nome dela correto, explica aqui. Justamente essa questão de que eliminar um programa depois de feito é até estranho, porque o programa ninguém é obrigado a assistir aquele programa. Você assiste se quiser. É diferente da televisão que você tem um tempo fixo que tem que ser dividido entre os candidatos. E ele fala aqui, o Moraes avisou aqui que não se pode admitir mídia tradicional de aluguel. Como se a Jovem Pan fosse uma mídia de aluguel do Bolsonaro. Ao contrário, o que a gente vê, na verdade, é a Globo, Folha de São Paulo, Jornal Globo, UOL, e mais tantos outros que direto batem no Bolsonaro, direto elogiam o Lula ou passam um pano para o Lula. Ou seja, como é que pode ser a Jovem Pan estar errada nessa história? Não. Ela que está dando um pouquinho de equilíbrio às coisas. Enfim, é uma injustiça absurda esse troço e o motivo é justamente esse. Deixa a internet a discussão livre de ideias. Por que a esquerda, por que o Lula, por que os amigos do Lula como Alexandre de Moraes não querem deixar a livre discussão de ideias na internet? Querem censurar, querem fazer o controle da mídia? Ele já deixou claro o que ele quer fazer. Se o Lula está fazendo isso aqui agora, imagina o que ele vai fazer se por um acaso ele der um azar danado e acabar ganhando essa eleição. Aí, meu amigo, a gente está perdido. Acabou a internet, acabou a discussão de ideias. Ele vai querer censurar tudo. Tudo que ele puder fazer e o que ele não puder fazer mais um pouquinho. E vai ter a ajuda do STF, porque olha só como é que está o Alexandre de Moraes nessa história. Está achando que a Jovem Pan está errada mesmo, por algum motivo. Enfim, essa é a questão toda. A esquerda, ela está perdendo apoio justamente porque ela sempre contou com a mídia centralizada, com as televisões que tinham uma visão única de mundo e você não podia mudar de canal ou tinha poucas opções para mudar de canal. Na internet, em que você tem inúmeras opções para mudar de canal, você pode escolher o que você quer ver, a esquerda se afunda, perde votos, perde visualizações, perde eleitores. Isso é um fenômeno que está acontecendo no mundo todo. Não é só aqui no Brasil, não. A informação descentralizada está fazendo o mundo todo pender mais para a direita, mais para o libertarianismo, menos para o autoritarismo, menos para a esquerda, menos para o socialismo. A esquerda está desesperada atrás disso. Vão tentar censurar de qualquer forma. Não vão conseguir de qualquer forma. Mas entendam, esse é o grande erro dessa história toda. O Alexandre de Moraes está desesperado por quê? Porque ele quer tratar a mídia tradicional e a mídia da internet da mesma forma, sendo que são coisas fundamentalmente diferentes. E esse desespero todo vem de onde? Vem do fato que Lula está perdendo a eleição. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.